Fala pessoal, QDF trazendo mais um vídeo em Battlefield 1 E hoje, 20 de junho, saiu o primeiro mapa noturno aí Nível Knights Que tá fantástico, cara, muito lindo mesmo Então, deixa eu rolar É o bagacir Nível Knights Nível Knights Nossa, Panator, unterwegs Nossa, Panator, unterwegs Nível Knights Nível Knights Vier Erste Elfe Fünf Du bist verletzt, então steh mir das an Ich versag deine Wunden Vou te dar um de volta! Vou te dar um de volta! Erste Helfer, corre! Isso é um de volta, um de volta! O que é isso? Me pegue em casa! Eu vou te dar de novo! Escolhido! Estou, você está! Se torna os cair! Tão de primeira volta! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Lass mich deine Wunden versorgen. Hier, erste Hilfe. Hier, erste Hilfe. Für dich, Kamerad. Hier, erste Hilfe. Danke, Mann. Wir müssen mit der Palate. Mal sehen, was ist, wenn wir auch jemanden sagen. Erste Hilfe. Nimm's schon. Erste Hilfe. Ich hoffe, das Zeug nützt was. Hier, erste Hilfe. Ich pfleg dich zusammen. Ich helf dir. Wir müssen das viel erobern. Soll ich deine Wunden versorgen? Ich seh mir die Wunde mal an. Hier, Mann. Erste Hilfe. Du bist verletzt. Ich kann dir helfen. Aufpassen, Sturmzweinheit. Sanitäter gesichtet. Soll ich mir die Wunde mal ansehen? Bist du verletzt? Ja. Hier, erste Hilfe. Danke. Ich seh mir die Wunde mal an. Das Ziel dort, erobern. Du bist verletzt. Ich seh mir das an. Erobern das Ziel dort. Hier, erste Hilfe. Danke. Hier, erste Hilfe für dich. Erste Hilfe, mein Freund. Mach was du hast. Obrigado. Ziele perdido! Onde está o ombro da mão! Verteid-se o ombro do final! O ombro do! Sturm soldado! Cuid-se o ombro! Precisa alguma ajuda? 1ª HILFE! 1ª HILFE! Nimm a ajuda! 1ª HILFE! 1ª HILFE! Não tenho os seus punos! Eu vou ajudar! Para você, KAMERAD! 1ª HILFE! 1ª HILFE! 1ª HILFE! 1ª HILFE! O que é o que é o que é o que é o que é? 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 O que é isso? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Aqui! A primeira ajuda para você! Aqui! A primeira ajuda! A primeira ajuda! Nós perdemos o objetivo! A primeira ajuda! A primeira ajuda! Agora é algo! Você está morto! Eu vou fazer isso! Para você, Kamerad! A primeira ajuda! Eu vou fazer isso! 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 Eu preciso de segurança! Aqui! A primeira ajuda! Eu vou fazer isso! Eu vou fazer isso! Eu vou fazer isso! Ei! Eu vou fazer isso! Holen wir uns uns zurück, Mildreda! Tem alguém de primeira ajuda? Obrigado! Tem alguém de primeira ajuda? Tem alguém de novo! Tor! Tome! Pena esse objetivo! O que é isso? Você está morto. Eu posso te ajudar. Então você está chegando com os braços. 1. 11. 11. 11. 11. 12. 11. 12. 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 13. 12. 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